O primeiro dia da Feira Internacional de Logística Brasil Log reuniu muitos visitantes. Ao todo, são mais de 70 empresas participantes distribuídas nos 53 mil metros quadrados do Parque da Uva de Jundiaí. Esta, por exemplo, especializada em pilhadeiras e máquinas de movimentação é americana e está há dois anos instalada na cidade. Nada melhor do que estar participando aqui na Brasil Log expondo aquilo que a gente tem de melhor. O Ciesp, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, promoveu o encontro itinerante de negócios. A ideia, segundo o diretor da unidade de Jundiaí, é promover o polo industrial da cidade para outros empresários. Temos que ter essa interação para que nós possamos buscar melhor competitividade no mundo exterior, tá certo? E fazendo com que nossos produtos cheguem em todos os lugares. Na última edição do evento, foram contabilizados 20 milhões de reais em novos negócios entre os participantes da feira. Segundo os organizadores, a meta para 2014 é manter este valor. A perspectiva é boa, não só de público quanto de negócios. É um evento técnico, é um evento dirigido, né? Quem vem para o evento são empresários, diretores, compradores, pessoal que trabalha na área de logística, de CDs, de distribuição. O organizador do evento explica ainda o porquê Jundiaí se tornou palco logístico do interior paulista. Sistema Ianguera Bandeirantes, escoamento para o Porto de Santos através do Rodoanel, 20 minutos da Marginal, Pinheiros e muita área que tinha na época para ser construída grandes indústrias. Ótima oportunidade para o setor e também para quem está começando na área. Este grupo de alunos da FATEC de Jundiaí participou pela primeira vez da feira. É uma oportunidade para a gente de estágio, emprego, de crescimento profissional, né? A gente vê muita novidade, então muita coisa que a gente vê de tendência no mercado e no próprio curso, a gente acaba vendo aqui na feira e coisas novas, muito além disso.